No obscuro submundo do tráfico de drogas, onde poder e violência frequentemente determinam o destino de alguém, houve mulheres que alcançaram proeminência notória. Elas navegaram pelo terreno perigoso, deixando uma marca indelével nos anais do tráfico de drogas. Se inscreve no canal, deixa o like, e vamos para o vídeo! Sandra Ayla Beltran A rainha do Pacífico no reino do comércio ilícito de narcóticos, é um nome que ressoa com reconhecimento notório. Sandra, mais famosamente conhecida como a rainha do Pacífico, é uma testemunha de seu reinado influente sobre as rotas de tráfico de drogas através do Oceano Pacífico, um título que conquistou por meio de manobras estratégicas audaciosas e alianças formidáveis. Nascida em uma família com ligações profundas com o tráfico de drogas, Sandra parecia destinada a uma vida imersa nesse mundo traiçoeiro. Seu tio, Miguel Angel Félix Galhardo, conhecido como o padrinho do tráfico de drogas mexicano, a introduziu a esse negócio perigoso, mas lucrativo. No entanto, Sandra não era alguém que apenas se aproveitava da reputação de sua família. Ela construiu sua própria reputação, integrando-se perfeitamente ao mundo dominado pelos homens do tráfico de drogas. Seu charme, sagacidade e habilidade nos negócios fizeram dela uma figura influente no submundo das drogas. Ela construiu alianças cruciais, fechou acordos significativos e navegou pelas intrincadas complexidades do mundo das drogas, tudo enquanto escapava das garras das agências de aplicação da lei. Sua ligação com o famoso traficante colombiano Pablo Escobar fortaleceu ainda mais sua posição. Relatos indicavam que Sandra desempenhou um papel significativo no estabelecimento da rota de drogas transpacífica, facilitando o transporte de cocaína da Colômbia para o México e, posteriormente, para os Estados Unidos. No entanto, não era apenas sua genialidade estratégica que distinguia Sandra. Conhecida por seu amor pelo luxo e sua inclinação para o extravagante, Sandra incorporava uma aura de poder e medo. Ela se deleitava em sua reputação, chegando ao ponto de se comparar a uma rainha do cartel em uma popular balada. No entanto, esse reinado não estava destinado a durar. Em 2007, Sandra foi presa sob acusações de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, passando os próximos sete anos na prisão. Apesar de sua libertação em 2015, Sandra continua sendo uma figura proeminente no mundo do tráfico de drogas, um símbolo de poder feminino em uma esfera esmagadoramente dominada por homens. Sua história está envolta em audácia, poder e glamour paradoxal. Sandra Ella Beltran, a rainha do Pacífico, governou não apenas um negócio, mas um império, redefinindo o papel das mulheres no mundo das drogas. Seu legado permanece como uma exploração da linha tênue entre ambição e imprudência, oferecendo uma visão perturbadora da escuridão que permeia o mundo dos narcóticos. Anaden Arano Félix A madrinha do narcotráfico no intrincado mundo dos cartéis de drogas, poucas mulheres alcançaram a estatura de Anaden Arano Félix, conhecida como a madrinha do narcotráfico. Ela transcendeu as fronteiras de gênero dentro da esfera impiedosamente dominada pelo tráfico de drogas, comandando um dos cartéis mais potentes e brutais do México, o cartel Tiana. Sua influência era imensa, e seu reinado era temido, uma figura proeminente entre sete irmãos. Anaden fazia parte da infame família Arano Félix, conhecida por seu controle implacável sobre o cartel de Tijuana. Enquanto seus irmãos eram as faces iniciais da organização, Anaden sempre foi uma figura influente que permanecia nos bastidores. Sua habilidade nos negócios, principalmente obtida com seu diploma em contabilidade, desempenhou um papel indispensável nas operações do cartel. A oportunidade de Anaden assumir o controle surgiu quando uma onda de prisões e assassinatos desestabilizou a liderança do cartel. O vácuo deixado por seus irmãos foi rapidamente preenchido por Anaden, que assumiu o controle do cartel, inaugurando uma nova era. Ela foi uma das primeiras mulheres a ocupar uma posição tão elevada em um importante cartel mexicano, testemunho de sua capacidade formidável. Sua abordagem para administrar o cartel foi notavelmente diferente de seus antecessores. Ela deslocou o foco de confrontos violentos para operações comerciais, empregando esquemas de lavagem de dinheiro e diversificando as fontes de renda do cartel. Disse que, sob sua liderança, o cartel Tiana se transformou em uma corporação narcotráfica. Essa mudança estratégica permitiu que o cartel continuasse prosperando mesmo em meio a repressões governamentais. O reinado de Anaden não foi marcado apenas por mudanças estratégicas, mas também por uma defesa implacável de seu território. Enquanto ela minimizava a violência interna, não hesitava em se envolver em confrontos sangrentos com cartéis rivais. O cartel Tiana, sob seu comando, esteve envolvido em vários conflitos violentos, defendendo seu território com ferocidade. A vida de Anaden Arano Félix pinta um quadro intrigante de uma mulher que estava no comando de um dos cartéis mais poderosos do México como a madrinha do narcotráfico. Ela equilibrava as duras realidades do comércio de drogas com seus papéis de irmã e mãe. Seu legado permanece como um testemunho poderoso, embora desconcertante, das formas inesperadas de poder que as mulheres podem exercer em uma esfera dominada por homens. Marie Dadana Chacon Rosel, a rainha do sul. O mundo do tráfico internacional de drogas está repleto de histórias de líderes implacáveis e guerras sangrentas por território, mas entre essas histórias, o relato de Marie Dadana Chacon Rosel, apelidada de rainha do sul, se destaca. Emergindo da obscuridade da Guatemala, Chacon Rosel escalou as alturas do comércio de narcóticos para se tornar uma das mulheres mais poderosas no submundo das drogas. A jornada de Marie para o mundo do tráfico de drogas está envolta em mistério, com sua ascensão rápida e suas operações extensivas. Seu império se estendia pela América Central, Estados Unidos e Europa, lidando principalmente com cartéis colombianos e mexicanos. Ela coordenava o transporte de toneladas de cocaína, posicionando-se efetivamente como um elo significativo na cadeia global de suprimentos de drogas. A força de seu império residia não apenas em sua extensa rede, mas também na descrição com a qual ela operava. Marie era conhecida por sua postura discreta e habilidade em evitar o radar da aplicação da lei, um fator que contribuiu significativamente para o seu sucesso contínuo. No entanto, o império de Chacon Rosel não foi construído apenas com descrição cuidadosa e alianças estratégicas. No cerne de suas operações estava uma tenacidade e audácia que a destacavam. Ela navegava pelo mundo traiçoeiro e violento do tráfico de drogas, enfrentando concorrentes e estabelecendo sua dominação. O que diferenciava ainda mais Marie era seu estilo de vida ostentoso, contrastando fortemente com suas operações comerciais discretas. Ela exibia sua riqueza de maneira reminiscente dos traficantes de drogas infames do passado, comprando propriedades luxuosas, carros de alta categoria e até mesmo possuindo um time de futebol. Era uma vida de extravagância paradoxal em meio a uma vida envolta em segredo e perigo. No entanto, como é o caso de muitas figuras no mundo das drogas, o reinado de Chacon Rosel chegou ao fim quando suas operações chamaram a atenção da Administração de Fiscalização de Drogas, SDEA. Em 2012, ela foi designada como uma das traficantes de drogas mais prolíficas da América Central pelo Tesouro dos Estados Unidos, que também congelou seus ativos nos Estados Unidos. Enfrentando a pressão das agências de aplicação da lei, Marie optou por uma rota surpreendente e tornou-se uma testemunha cooperativa para DEA, fornecendo informações valiosas sobre outros traficantes de drogas. Essa decisão em comum marcou uma reviravolta em sua narrativa, apresentando-a como tanto uma traficante de drogas notória quanto uma aliada útil para a aplicação da lei. A história de Marie Dadana Chacon Rosel é uma narrativa de ambição audaciosa e astúcia estratégica. Como a Rainha do Sul, ela esculpiu seu império no mundo traiçoeiro do tráfico de drogas, desafiando as probabilidades e redefinindo o papel das mulheres no comércio de narcóticos. Embora suas táticas possam ser questionáveis, sua influência é inegável. Sua história é uma exploração cativante de poder, ambição e da tênue linha entre criminalidade e sobrevivência. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.